Oi gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje é mais um vídeo da UOLBOX Vou abrir com vocês outra caixinha desse mês de março Já sei que tem surpresa do mês das mulheres Eu não sabia que eles faziam live Mas faz todo mês falando que pode vir na caixinha Gostei disso Bom, então já deixa seu like E se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Pra gente crescer aqui E ativa o sininho de notificações Não perdem nenhum vídeo Que tá saindo vídeo aqui todos os dias Ou meio dia ou 6 horas da tarde Minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo E eu vou deixar meu Instagram passando aqui na tela Porque eu posto lá todos os dias também Não esquece de utilizar meu cupom pra ter 10% de desconto Vou abrir a caixinha com vocês Não abri ainda Tá com o lacre aqui Que é mais difícil que tudo Ai, abri do lado e... Que ponta cabeça Já ia abrindo O bagulho ia cair tudo Ah, que bonitinho Vai todo embrulhadinho Eu gosto disso De vir todo embrulhadinho Mas toda vez esse selo aqui Rasga minha sacola Não rasgou Uau Peguei a revista sem olhar os produtos Pra ver como é a revista Fechar a caixa A edição desse mês Uma coisa bem colorida Bem vibe Nossa, tô explicando por que Mês de março é considerado mês das mulheres Dica de maquiagem Agora a pérola tá na moda Tanto na maquiagem quanto Colar Ou na roupa Verdade, isso eu já tinha percebido Já quero Fazer uma maquiagem de pérolas Dica de... Cronograma capilar Aí tem uns produtinhos aqui Que pode vir Ai, eu queria muito esse daqui Paleta de corretivo Que eu vi na live Mas agora só a caixinha dirá Se vai vir mesmo Vou lá que eu tô ansiosa Primeira coisa Que eu colocar a mão Que isso Creme de pentear Vou ver se é cheiroso já Cheiro estranho Cheiro de, sei lá Erva medicinal É sério Vem ver Não tem cheiro de, sei lá Capim Capim? Não sei, mas eu gostei Que é creme pra pentear, cara Eu gasto muita coisa com creme Parece chá de chá Tô falando Parece chá de capim Aí vai tá escrito assim Assim, chá de capim Deixa eu ver Facilita o penteado Desembaraça dos fios Realça o brilho Cabelos protegidos do frizz Extrato de chia e linhaça Óleo de argã, manteiga De murumuru Óleo de coco E glicerina Vegetal A validade até 8 de 2022 E tem 120ml Nem parece Potinho mal Pequeno Ah, mas eu gostei Essa marca aqui Eu sei que é boa Porque eu já recebi Uma máscara de hidratação Dessa marca Gostei Vou ver até o preço Quero sentir mais o cheiro do cabelo Tá na parte do... De hair Deixa eu ver Cachoterapia Tá R$62 Esse cremezinho Mas essa marca Eu já sei que é muito boa Ai, já tô feliz Vou pegar a próxima coisa Quer pegar a próxima coisa pra mim? Mas você também não vai ver Ah, eu não posso ver? Não Ah, tá bom Mas eu acho que colocando assim pra você Não dá pra você ver Vai, fecha o olho Quer dizer, não dá pra mim ver também Eu acho que tem que tirar o plástico da frente Ah, não Eu já peguei Consegui Ah, eu até sei o que é O que que é? Um serum Errou! Tem o formato todinho E eu vi ele na revista E eu vi ele em outras caixinhas Vou falar que aqui tá escrito o nome Eu estaria mentindo Tá escrito The Skin Soul Mas queria que seja um serum Sei que dessa marca é boa também Aqui ó É isso, né? Sabia! Ah, mas eu queria ganhar Eu tô fazendo coleção dessa marca aí já Feito com extratos poderosos O primer foi desenvolvido pra auxiliar na hidratação diária E além de matificar a pele antes da aplicação da maquiagem Ajuda na redução dos poros e controlar a oleosidade O modo de uso é Limpe a pele e aplique de 3 a 5 gotas pra chegar ao resultado desejado Em seguida aplique a maquiagem Ah, é um serum pra antes da maquiagem Gente, isso faz durar muito mais a maquiagem É muito bom O bebê vai fazer uma propaganda Você quer ficar vendo quanto tá? Esse é o qual? O primer, né? É Vou ver o cheirinho Enquanto o Matheus vai procurando o preço 60 Olha a cor dele Um rosa? Um rosa diferente Cheiro de... Não sei Definir Ih, até enfei no nariz, mas... Tô sabendo definir Eu ia passar na cara, mas eu lembrei que tô com coisa Eu vou passar no pescoço que eu tô sem nada Parece caramelo Nossa, tem um cheiro de bala, isso sim Não parece pirulito? Sim, é aquele de caramelo Gostei, delícia 68 pila? 68 Ainda bem que a marca é boa Eu não sei se eu compraria essas coisas, não Próxima coisita Que é a melhor surpresa Me avisa quando pegar Que eu tô mentindo de olho fechado Peguei, peguei Que vem pra zona É a Zipura Cosmético Spa Água Dermatológica Já vi em outra caixinha isso Eu acho Eu acho que é água Termal Tipo água termal Uma pequena magatela de 69 reais Só isso já paga a caixinha Meu Deus Isso daqui Isso daqui de 120 ml Eu vou ver pra que serve É um produto natural e artesanal que possui uma rica combinação de ativos, extratos vegetais com atividade Que é isso? Dermoprotetora, calmante, purificante, hidratante, além de restabelecer o equilíbrio da pele Poxa, faz muita coisa, mas eu não sei que parte usar isso na skincare Mas a gente aprende Eu não sei Vou ainda pesquisar Gostei Meu terceiro produto já Próxima coisa Tá muito bonitinho Olha o teu joelho fechado Pegando as coisas Ah, esse daqui eu lembro Esse daí eu sei E eu falei que ia vindo de todo mundo Sabonete Por causa do dia das mulheres Todo mundo vai ganhar um sabonete E o meu é do que? Roso Lavanda Marinha Gostei De todo mundo tava vindo de um sabor estranho Não lembro qual era Só lembro que a caixinha era marrom A minha é mal bonita Será que isso daí tem um preço aí? Porque é brinde Nossa, eu vou abrir pra sentir o cheirinho Porém eu já estou sentindo o cheirinho daqui A validade é até 2023 Que delícia Nem sei se eu vou usar agora Eu acho que eu vou usar só pro teste Lembrando que eu vou fazer um vídeo à parte Testando todos esses produtos Então se não se inscreveu, se inscreve Sabonete em barra corris Tá aí? Sim Barato não, né Pra um sabonete Pra um sabonete Não tá barato Mas eu pensei que tipo ia ser, né 68 reais também É, 68 reais Aí eu ia falar É de ouro isso daqui Colocaram o ouro no sabonete Eu ia falar Esse sabonete aí É até amarelo Pra você ver Eu tava achando o cheiro gostoso Só que agora Só que agora Ó, nessa parte aqui Eu não sei se é o plástico Mas tá estranho Só que Virando aqui tá gostoso Vou gerar a capa primeiro Não tem nada? Ó, sente no meio Estranho, né? Não tá diferente O do meio e o do lado? Aí vai, eu tô louca Sim, mas sabe o que isso aqui tem cheiro? Por quê? De pedra de sabão Que a mãe passa na... Pra limpar roupa Pra lavar roupa Faz sentido Na caixa tá com muito cheiro de pedra de sabão Muito, muito, muito É bom que você já lava uma roupa Aproveita e bora Já tá no banho, já lava a roupa assim Lava as carcinhas Que eu gosto da Wallbox É essa revistinha aí Porque aí eu não preciso ficar procurando pra isso na internet Sim Eu vou testar no vídeo de teste, gente Tomara que seja bom, gostosinho Tem que ver também como desliza no corpo, entendeu? Tem tudo isso Ah, tem um teste de aderência De deslizamento, exatamente Não só o cheiro Mas o cheiro por enquanto tá gostoso Aprovado o cheiro? Ah, eu gostava Quando minha mãe lavava a roupa também Quatro produtos Ah, tá acabando Eu acho que tem mais dois Ou um Ah, não sei Peraí Bora Tá, tem dois Peguei um Tem dois ali Nem sei o que é isso Iluminador Da Lily Smith Um Mino Minature O Iluminador Glow Da Lily Smith Pra mim era Smith Ah, tá bom, né? Cada um que eu sou Outro é do seu Tá quanto? Esse Glow Da Lily Tá custando Só Apenas Apenas? Esse frasquinho aí R$39,90 Vamos ver se é bom Três gramas É quase nada Nossa, o creme de pente aqui ainda Vou passar um cabelo Ah, tá Nossa, não cai Eu fiquei muito no susto de Eu imaginei que ele seria cremoso Por causa desse potinho Ficou com medo, né? Gente, parece que ele tá derretido Mas ele é cremoso Vou passar com um pincel Porque eu não Tô com capacidade De chegar na mão Isso daqui Meladinho Isso Meio estranho Vou passar aqui Porque vai que estraga Minha maquiagem Gente, o brilhinho É bem pouco Bem ralinho Tô conseguindo ver? Ah, mas agora Na penteadeira Tá com brilhão Mas aqui Pessoalmente É muito pouquinho Quase Vou até passar Ó Ó, não dá em nada Ah, gostei mais ou menos, gente No vídeo de teste Eu falo as considerações Mas Você sabe que eu sou exagerada Eu gosto de coisas com brilho, né? E aí Ah, não gostei muito Deixa eu ver o cheiro Coisas eufóricas Gosto de coisas eufóricas Cheiro, sei lá Massinha Parece aqueles cremes de De passar no corpo De cheiro, no caso Esse daqui eu vendo, gente Quem quiser Ainda abaixa do preço da tabela ainda R$32,00, né? Não, R$32,00 R$39,90 Ah, tá Se isso tivesse R$60,00 Fazer por R$25,00 Deixa eu calar minha boca Por enquanto Eu só não gostei muito disso daqui Mas tá bom Vocês acham que tem mais um Último Eu acho que eu senti mais um Agora eu tenho que dar uma descassadora De tesoura Foi, foi, foi Ah, tá Reparei pelo toque É a amostrinha É porque eu não lembrava Isso vem em todas também Só que eu não lembrava assim Bom, da Natura Essencial Palo Santo É Palo Santo que fala? Eu acho que é Palo Santo É feminino Vamos ver o perfuminho O cheirinho Esse daqui não tem, né? Não, porque é Meio que um brinde Aí vem Todo mês Todo mês não, né? Que eu peguei agora E parece que começou a vir agora também O que que chama? Boa Nossa, mas pro vídeo que eu vou fazer Pro Instagram e TikTok Não vai estar nada apresentável Mas tá bom Ah, eu vou fazer só coleção de perfume Vou colocar no pulso Ah, é gostoso Ah, eu gostei Eu posso olhar a caixa finalmente Por isso que eu não senti nada Tem outra coisa Passando Essa vai pra capa do vídeo Essa reação de surpresa Por quê? Eu pensei que tinha acabado, né? Porque o wallbox vem de 4 a 5 produtos Mas por causa desse sabonete aqui Contabilizou mais Ah, não ganhei o que eu queria ganhar Que era o corretivo Mas tá bom Puxa, não foi de saber Não foi de saber E você tenta novamente E pior que Assim que eu vi que ia ter corretivo Eu falei Eu coloquei lá no perfil de beleza É tipo Tem a pergunta Quer ganhar corretivo? Aí tem lá Sempre Às vezes Nunca Eu coloquei lá Eu coloquei sempre Só pra receber E não receber Só pra ter a certeza Que ia receber Não recebi No lugar do iluminador Eu queria o corretivo Mas tá bom Eu gostei das coisas que eu ganhei Tirando o iluminador Como o nome disso? Por enquanto E isso daqui É da Jacques Janine Eu acho que tá No hair E é Ampola de 1 minuto Tratamento Concentrado De hidratação Em 1 minuto Sim Ampola Ampola hidratação Patuá Patuá Da Lockpain? Não É da Jacques Janine É Ah, aqui Aqui É tônico capilar Ah, não tá falando aqui Pera, tem dois E não Tem ampola 1 minuto Ácido Hialonômico 1 minuto Tá É esse É esse Diz Tinha tanta Jacques Janine Que é Jacques Janine Jacques Janine Meu nome é Jaqueline Sim Que Eu queria ganhar Esse daqui também Vim na caixinha De várias pessoas Que é uma ampola Que potencializa Seu creme Sua máscara De hidratação Aí deixa o cabelo Forte e saudável Legal Vou contar quantas coisas eu ganhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 com Perfuminho Perfuminho Que eu já coloquei aqui Esquecendo que eu tenho que gravar outro vídeo Coitada Eu gostei, amor Das minhas coisinhas Isso daqui eu achei muito estranho Não vou cansar de falar que eu achei muito estranho No vídeo de teste eu vou estar Gente, isso daqui é muito estranho Mas eu gostei das coisinhas que eu ganhei E gostei que finalmente veio bastante coisa Obrigada, Deus O dia que eu ganhar 4 coisas eu vou pirar Pirar de ruim, tá? Sim Porque tipo na Glambox veio uma vez 5 coisas e eu pirei Normalmente veio 6 Pirei Consumidor exigente Ah, porque eu gosto de ganhar bastante coisa Eu considero isso como ganhar Porque o valor é muito acima, sabe? Do valor mensal que você paga Aí toda vez eu falo Ai, eu ganhei Senão que eu tô pagando Mas, né? Não parece Bom, vou somar agora O valor total dos produtos E venho falar pra vocês Vou deixar o valor passando aqui na tela Pra vocês verem que compensa muito Não esquece de utilizar meu cupom Pra ter 10% de desconto Então foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sino de notificações Pra não perder nenhum vídeo E é isso Beijo, amores Até o próximo vídeo Tchau